Sonhos é um mistério, todo mundo sonha, não tem ninguém que não sonha. Sonhar de vez em quando pode ser bom e de vez em quando pode ser pesadelos que não nos deixam na verdade tranquilidade e a gente não consegue dormir. Tem todo tipo de sonhos. E sonhos sempre foi um mistério, as pessoas se aprofundam, a psicologia fala muito sobre sonhos, cada um sua opinião. Freud acha que nos sonhos tem algum sentido sensual. Adler acha que tem lá na verdade um ingrediente de poder. Jung, grande psicólogo, acha que aqui na verdade é uma questão de inspiração cósmica. Cada um suas interpretações. O judaísmo tem muito a falar sobre sonhos. Aliás, o primeiro livro do Pentateuch, o livro de Bereshit, o livro do Gênesis, está cheio de sonhos. Cheio de sonhos, começa com muitos sonhos. Então o sonho é importante no judaísmo. Vamos analisar rapidamente quais são esses sonhos bíblicos que tem no começo na verdade do Tanar da Torá Sagrada. Primeiro o sonho de Jacob. Jacob está sonhando com uma escada, com o pé que está no chão, e ela está indo até o céu, ele está vendo anjos subindo, descendo, alguns caem rápido, alguns sobem mais. E os nossos sábios, obviamente nos livros místicos e mais profundos, dizem que aqui Deus mostrou para o Jacob os vários exílios que o povo de Israel ia passar. 70 anos na Abilônia, depois a Pérsia, depois a Grécia, depois a Roma, e assim em diante. Então, Deus mostrou cenas do futuro para Jacob. Não foi apenas uma escada, mas muito mais uma profecia. Iosef e seus irmãos. Como começou este ódio, esta inveja que havia entre eles? Iosef teve um sonho que ele está vendo com os astros, a lua, o sol, estão se ajoelhando na frente dele, se curvando, as espigas estão se curvando na frente dele. Isso trouxe muita inveja. Acabou, na verdade, Iosef vendido para o Egito. Lá na prisão, 12 anos na prisão, ele tem interpretado o sonho do padeiro e do copero. Todo mundo se lembra. Cada um sonhou, um sonho terrível. Os dois estavam preocupados de manhã e Iosef chega e interpreta os sonhos. Depois que ele interpretou os sonhos e um foi liberado, faraó do Egito sonha. O famoso sonho das vacas gordas, das vacas magras. Quem não conhece? Nenhum dos feiticeiros, dos magos que o faraó tinha na sua corte conseguiu acalmar o faraó. Cada um tentou interpretar você vai ter sete filhas e você vai, infelizmente, perder sete filhas e palácios. Nada acalmou ele. Até que tiraram Iosef da prisão e conseguiram, porque Iosef já tinha o nome que lhe sonha. Não esquece que os irmãos chamavam ele Bala Halomot, o dono dos sonhos, o sonhador. Então tiraram Iosef da prisão, interpretou os sonhos do faraó e assim se tornou vice-rei do Egito. E isto que trouxe a sua família, Jacob e os outros irmãos para o Egito e assim começou devagar a nossa ida para o Egito que mais tarde resultou num exílio, num sofrimento e numa escravidão. Então nós estamos vendo tantos sonhos neste livro de Bereshit e isto são sonhos para os pais da nossa nação. Teve sonhos para não-judeus também. Na Torá tem o sonho de Avi Meller que sonhou quando ele levou Sara para o palácio. Bilam, o Feticeiro, tem um sonho. Muitos sonhos. E no judaísmo, antes de dormir, nós falamos o Shema à la Mita. Nós falamos o Criat Shema, aquela reza da Unicidade de Deus. Falamos isto antes de dormir. E alguns até o costume de beijar a mezuzah para uma proteção maior. Nesta oração que se faz antes de dormir, a gente pede a Deus Deus por favor que não me atrapalhem meus pensamentos ruins e sonhos pesados. Sonhos ruins. Então a gente vê que deve existir e a gente pede a Deus nos salvar disto. O próprio Balatânia no livro dele, no capítulo 29, diz que muitos sonhos das pessoas simples, não estamos falando de sadikim justos nem de benonim, mas pessoas comuns, grande parte deles, os pensamentos ruins do dia não vão subindo quando a pessoa dorme. O que acontece? Quando nós dormimos, a nossa alma se desprende do corpo. Obviamente, não totalmente, mas um pouco ela se desprende e por isso que de manhã a gente agradece a Deus que a alma voltou. Neste processo, não tudo vai subindo. pensamentos ruins que não vêm do lado bom, que vêm do que nós chamamos da impureza, tudo isto não vai subindo. E isto cria anjos negativos ou energia negativa, chama isto como que se quer, sitra-ahra, sitra-ahra significa o lado oposto à santidade. E estes vão, estas forças do mal atormentam a pessoa durante a noite. Não deixam-lhe dormir, mandam futilidades. Estes sonhos são absolutamente mentiras e futilidades, mas atormentam as pessoas. Isto é o que se chama na verdade pesadelos. Então a gente pede a Deus verdade que estes sonhos ruins nos fazem um pouco pensar e quem sabe refletir e a gente melhorar e se arrepender e consertar, mas nós pedimos a Deus numa reza, por favor, me manda outros sinais, não estes. Quero outros sinais, não pesadelos, não sonhos ruins. Isto está dentro do judaísmo, faz parte. Então, obviamente que no sonho tem alguma mensagem, mas do outro lado nós vamos ver que também tem muita futilidade. Não é a comparar um sonho pessoal nosso com um sonho bíblico. Sonhos bíblicos têm mensagens, têm coisas e por sonho do faraó. É interessante, eu gostaria agora neste momento, quem sabe se podemos aproveitar, vamos pegar o sonho do faraó e o sonho do Iosef e compará-los. Nós vamos ver sem nenhuma análise freudiana, apenas superficial, nós vamos ver como que estes sonhos são diferentes. Vamos repetir, os dois tiveram dois sonhos, que é o sonho que se repetiu com a mesma mensagem, mas duas vezes de formas diferentes. O sonho do Iosef qual foi? primeiro ele sonhou que ele está no campo juntando com seus irmãos espigas, fazendo um feixe de espigas, amarrando e de repente a espiga dele ficou erguida e as outras espigas foram se curvando. Este foi o primeiro sonho. Sonho mostrando uma liderança futura. O segundo sonho foi que ele está vendo como o sol e a lua e os astros estão vindo se curvar na frente dele. Dois sonhos, os mesmos, o mesmo sentido, dizendo que Iosef tem um futuro de um líder importante e os irmãos virão um dia se curvar na frente dele. Estes são os dois sonhos de Iosef. Quais são os dois sonhos do faraó do Egito? O primeiro, muito famoso, o faraó está do lado do rio, do Nilo, ele está vendo sete vacas gordas, bonitas, de repente estão saindo do rio sete vacas magras e as magras engolam as gordas e você não reconhece. Elas continuam ficando magras. Isto foi o primeiro sonho. O segundo sonho foi com espigas, espigas gordas, bem fartas, bonitas, de repente chegam sete espigas bem magrinhas, bem pobres e elas engolem as gordas e não dá para aparecer. Qual é a mensagem? Que vai vir sete anos de fartura seguidos de sete anos de fome. Isto são na verdade os sonhos do faraó e do Iosef. Se a gente analisa, sem uma análise muito profunda, nós vamos ver que tem muitas distinções e muitas diferenças entre estes dois sonhos que imediatamente nos mostram as duas personalidades porque é óbvio como nós vamos ver daqui a pouco que o sonho também é um fruto da personalidade, do que ele pensa, do que ele faz. Vamos começar. Iosef, no sonho dele, o que ele está falando? Ele está falando que nós estamos trabalhando no campo. Assim como estamos juntando espigas para fazer feixes. O faraó do Egito, o que ele fala? Eu estou ao lado do rio. Ele não está trabalhando, ele está olhando as coisas acontecerem. Iosef está fazendo, está trabalhando. Iosef entende já que a liderança não existe sem esforço. A pessoa tem que trabalhar, tem que suar, é óbvio. Então, olha a diferença. O faraó é, na verdade, um espectador. Está do lado. ele está do lado olhando, não fazendo nada. Iosef está suando e trabalhando. Primeira diferença. A segunda diferença. Iosef está dizendo que ele mesmo está juntando espigas, ele está trabalhando. Ele mesmo, na verdade, não está, na verdade, os outros estão trabalhando. Ele faz parte, ele pega uma parte ativa, ele é proativo. Então, o destino de Iosef exige que ele seja uma pessoa que não apenas olhe o que acontece. Tem pessoas que olham a história e assistem a história acontecendo. E tem gente que faz acontecer. Iosef já nos sonhou, nos mostra que ele vai fazer acontecer. É muito diferente. Não uma passividade, uma proatividade. O faraó não se mexe. Ele não está tendo nenhum uma tarefa lá neste sonho dele. Terceira diferença. O que Iosef está dizendo? Nós estamos pegando várias espigas e juntando eles e amarrando eles. Harmonia. Harmonia. Juntar muitos detalhes, juntar pedaços separados, distintos e fazer deles um. Isto é a tarefa do líder. O líder é amalgamar, é juntar e aglomerar as pessoas, não dividir, incluir, não excluir. Tudo está no sonho. Agora, olha bem, vamos continuar a analisar o que o Iosef está dizendo. dizendo, de repente, as espigas se curvaram na minha frente, da frente da minha espiga. Iosef não está falando que ele está dominando, ele está exigindo que os outros se curvam à frente. as outras espigas por livre e espontânea vontade estão vindo na verdade na frente do líder dando a reverência. O verdadeiro líder, ele não impõe nada. O faraó, se você olha bem, o que ele está sonhando? Ele está sonhando como as vacas magras engolem as outras gordas. Engolir é forçar, é devorar o outro, acabar, engolir. Isto é uma coação. Iosef não. Iosef é o líder verdadeiro, ele tem um presente que Deus deu para ele, que é a liderança, que ele tem o talento, o dom para isto, mas não é uma imposição. As pessoas reconhecem na verdade que Iosef tem algo especial e por isto está a reverência à frente a ele. No faraó, ao contrário, ele está simplesmente forçando uma situação. E a quinta diferença olha bem como Iosef começou. O primeiro sonho de Iosef qual é? Espigas, o mundo vegetal, ele está lá no meio de um campo. O segundo sonho fala das estrelas, da lua. Ele está subindo, ele está numa subida de baixo para cima. Isto é Iosef. Iosef entende que tem que crescer na vida, tem que se desafiar para crescer mais e subir. O faraó é o contrário. começa com o mundo animal e vai para o mundo vegetal. Ele muda do mundo animal para o mundo botânico, que é com muito menos consciência. Quer dizer, a jornada do faraó não é uma subida, é uma descida. No próprio sonho a gente vê isto. Começa com vacas gordas que são engolidas e se tornam magras. Sempre uma diminuição. Iosef é subir. Isto é uma análise rápida como o rebe de Lubavitch analisa este sonho simplesmente olhando os detalhes deles. Nós estamos vendo como o faraó e Josef são totalmente diferentes. Uma liderança imposta, outra adquirida, ela é suada, ela é trabalhada, é uma progressividade de subir para cima. O faraó é para descer para baixo. totalmente diferente. Agora vamos ver e analisar junto qual é a posição do judaísmo a respeito dos sonhos, porque não é fácil para poder entender isso, tem muitas dicas e várias vezes contraditórias. Do lado nós temos no Talmud, quem quer abrir no tratado de Brajot no capítulo 9, se não me engano, você tem uma lista de sonhos que estão, você sonhou com isto, vai ser bom, sonhou com isto, vai ser um sinal para isso, sonhou com a letra NUN, vai ter milagre, sonhou com a letra TET, é um presagio bom, e assim em diante. Do outro lado, nós temos de vez em quando uma interpretação dos sonhos como eles não têm significado nenhum. Então, vamos começar a analisar as fontes talmudicas para entender melhor. Na Guimarã, no Talmud de Brajot que eu citei, está escrito assim, o Halom, em hebraico, Halom é sonho. Halom é um sessentavo da profecia. Muito forte, então Halom, um sonho, significa, é uma pequena profecia. É realmente, agora, e o Talmud diz, desde que na verdade parou a profecia, a gente pode ter apelo ou a voz celeste, ou a sonhos. Halom. A gente está vendo do lado, o sonho tem, na verdade, parece uma mensagem divina. do outro lado, nós temos também uma dica dos nossos sábios que dizem, Halomot Shav Yedaberu. Os sonhos têm futilidades, têm, na verdade, mentiras. Enan Maalim vem morrendo. Não faz, não muda nada. Como que a gente interpreta essas duas coisas? Do um lado, o profeta Zacarias fala claramente Halomot Shav Yedaberu. Está cheio de futilidades, mentiras, coisas que não têm sentido vazio. Nada. Do outro lado, Deus fala, quando Ele fala dos profetas, fala no livro dos números, Ele fala Bajalom Adaberbo. Eu falo com os profetas através do sonho. Todos os profetas profetizaram através de uma visão, um sonho. O único que era acordado era Moisés, que era diferente. Mas os outros, Isaías, Jeremias, todos eles, Daniel, todos os profetas, Ezequiel, os menores, Amoz, Joel, todos eles, através do sonho. Do um lado, fala que não tem valor nenhum, que tudo é futilidade, e do outro lado, como fica isso? A gente automaticamente já percebe que tem vários tipos de sonhos e várias categorias. Isto que nós vamos tentar hoje um pouco explicar. Alguns comentários dizem que depende de como vem o sonho. já que o sonho vem através de um emissário de Deus, alguma energia, um anjo. Se vem através de uma energia positiva, este, na verdade, vai ser um bom sonho. E este, normalmente, são sonhos que sonham justos. Se vem através de uma energia negativa, aí vai ser um sonho ruim. Mas isto ainda não basta para nós, porque nós sabemos, os nossos livros nos dizem claramente. mesmo um sonho que vem através de um anjo bom, não necessariamente tudo é verdade. Nos sonhos, em geral, tem futilidades. Realmente, tem coisas que nos sonhos, a gente sabe, são fruto do que o homem pensou durante o dia. Isto todo mundo concorda. Não só os psicólogos, não só o Aristóteles fala isso, mas o judaísmo fala isso bem claramente. Que, na verdade, o que o homem pensa, principalmente antes de dormir, mas mesmo durante o dia se concentrou alguma coisa que passou pela mente dele, muitas vezes fica gravado no hardware, na mente, na consciência ou no subconsciente para falar melhor. E isto vai se traduzir muitas vezes, vai aparecer no sonho. Só tem no sonho coisas que são realmente mais verdadeiras e menos verdadeiras. Tem uma parte que, sem dúvida nenhuma, é mentirinha, e isto é fruto, muitas vezes, dele mesmo ter da sua mente tantas coisas ruins e negativas que forças negativas vem-nos atormentar com coisas que não são verdadeiras. Então, apesar dos sonhos bíblicos que não podemos comparar com isto, não há dúvida que hoje em dia tem muitos sonhos que contêm absolutamente mentiras. nós temos uma dica já que está falando de sonhos, deixa eu contar duas histórias interessantes. Nós temos Maimonides, quem não conhece Maimonides, o grande mestre Rabi Moshe Ben Maimon do século XII nasceu em Córdoba na Espanha, depois terminou seus dias como o Grão Rabino do Oriente em Cairo no Egito. Um homem que foi um legislador, um homem que escreveu um livro de filosofia, era médico do sultão, várias obras de medicina, grande homem. A tradição nos diz que Maimonides não era uma mente brilhante e quando ele era pequeno e tinha dificuldade de assimilar, de estudar, o irmão dele era muito melhor nos estudos e isto deixava o menino muito magoado. E um belo dia, de tão chateado que ele estava que ele não assimila aos estudos da Torá, ele teve uma dificuldade, ele foi na sinagoga e lá se fechou sozinho, rezou, chorou, pegou um salmo, rezou para Deus, por favor, me abra a mente que eu posso entender a Torá, que eu posso estudar, posso gravar, posso memorizar, entender. Ele adormeceu, ele teve um sonho que o profeta Elias está abençoando ele. Ele é o anavio. Depois que ele acordou, ele foi para o grande de sábio, que era o mestre até do pai dele, Rabi Yitzhak Migash, como ele é chamado, que ele morava, se não me engano, em Lucena, perto de Córdoba, em Lucena. Ele foi lá, pediu a bênção dele, o sábio colocou suas mãos em cima dele e deu uma grande bênção para ele iluminar o povo de Israel. Então a sabedoria dele começou com um sonho e realmente recebeu uma sanção. Sonhos são importantes, o judaísmo não nega isto, o sonho tem presagens, tem mensagens, não tem dúvida. Deixa eu contar uma história mais recente, que não é de tanto tempo atrás, talvez 250 anos atrás. Um grande aluno do Maguid Mesrich, chamado Rebizush, Rebizush de Anipol. Esse Rebizush tinha um racite que faleceu. Um aluno foi enterrado, passou três dias, e o filho deste aluno chega e fala para o Rebizush, olha, meu pai está chegando no sonho para mim e está insistindo para eu abandonar o judaísmo e me tornar um pagão. E já sonhei isso duas, três vezes. Estranho, meu pai, que era um homem tão religioso, tão piedoso, tão correto, tão monoteísta, e me falavam uma coisa assim. Rebizush falou, volta daqui um, dois dias para ver se se repete. O sonho foi se repetindo. Ele foi procurar de novo Rebizush. Rebizush disse para ele, eu tenho certeza que deve ter algum pequeno ídolo ou uma imagem do ídolo embaixo do caixão. Manda, por favor, a Rebra Kadish, a associação funerária para dar uma olhada no que aconteceu. E foram, abriram, o que aconteceu? Na hora de preparar a cova, um dos coveiros deixou cair uma moeda. E numa destas moedas, lá na Rússia, na Ucrânia, tinha realmente um símbolo de um ídolo, alguma coisa desse, e ficou lá embaixo do caixão. Resolveu o assunto. A gente está vendo que sonhos não é coisa tão simples. Nós temos no Talmud, na Guimarães Brachot, na página 55, uma história interessante. O rabi Bana'á, o nome dele, fala que em Jerusalém tinha 24 pessoas que sabiam interpretar os sonhos. E ele testou, ele teve um sonho, foi para estas 24 pessoas, cada um interpretou de uma forma diferente, e todas aconteceram. e o Talmud chega à conclusão lá, de uma coisa interessante, todos os sonhos dependem da boca. Depende da boca que vai interpretar. Isto é a explicação do Talmud. Depende da boca que vai interpretar. a questão, o sonho é muito importante saber, dependerá da forma como você interpretar. Isto é um trecho no Talmud. Os comentários quebram a cabeça. Como é possível, se nós falamos que o sonho vem através de um anjo e tem preságios, e pode ser até um pouco uma pequena profecia, a boca do interpretador pode mudar isso? Como fica? É uma estranha coisa. O Mar-Chá, um dos grandes mestres nossos, diz que realmente tem pessoas que Deus os abençoa com uma força, como tem pessoas que têm força no olho. Podem mandar olho gordo, olho bom. Tem pessoas que têm força na boca. Em geral, a boca tem poder. Tem que se cuidar muito do que a boca fala. O Talmud diz Deus fez um pacto com a boca que ela tem poder. Por isso, tem duas proteções na frente dela, como já falamos em outras oportunidades. Mas, tem pessoas que têm este poder e quando a boca eles interpretam para o bem, lá em cima também concordam. Assim explicou o Mar-Chá. Outros dizem, na verdade, que a pessoa que interpreta, não é que ele interpretou todo o sonho, ele interpretou uma parte do sonho que vai acontecer. As coisas que Deus quer que aconteçam é a outra parte. Não é contradição. O que Deus quer que seja profecia vai acontecer se o homem sabe ou não sabe e sabe interpretar? O homem que interpreta, interpretou uma facção, alguma coisa do sonho. Qualquer jeito, a conclusão aqui é muito importante interpretar. O que significa? Se a pessoa interpreta, se o sábio que vai interpretar o senhor para a pessoa, mostra para ele uma mensagem boa, encorajadora, eventualmente, de modificar seus atos, de melhorar a pessoa, automaticamente o sonho se anula. Se a pessoa fala para ele é uma tragédia este sonho, já abriu a boca, não tinha que abrir. Então, a gente vê que o sonho e a interpretação dele é muito importante. Os sonhos seguem a boca. E aqui temos mais um peruxo, mais uma explicação interessante. Esta explicação é do Seferabrit. Ele diz o seguinte, sonho segue a boca, você sabe o que significa? Depende do que você comeu naquele dia. O que você ingeriu? Que tipo de alimento? Antes de dormir, comiam coisas muito pesadas, carnes pesadas, ou comiam carnes proibidas, ou outras coisas. Isto tem uma influência. E realmente, hoje, cientificamente, é famoso que dependendo de uma comida leve ou pesada, como será o sonho. Então, ele diz, sonho segue a boca, a boca que come. Então, nós estamos aqui chegando a uma conclusão interessante. Nós temos vários tipos de sonhos e várias formas, na verdade, de aproveitá-los. Vamos tentar resumir o que nós falamos até agora. Primeira coisa, um sonho pode ser fruto do que se comeu. Então, nenhuma atenção a isto. Dois, muita chance que seja, na verdade, uma expressão do que pensou durante o dia ou antes de dormir. Então, é fruto, na verdade, da própria mente da pessoa, consciente ou subconsciente. Depois, existem muitos sonhos fúteis, falamos, simplesmente, sem significativo, que são frutos, na verdade, das que a energia negativa nossa que vem nos atormentar. Todos estes sonhos não têm sentido nenhum. Olha bem, o Talmud nos conta que uma vez o imperador, o futuro imperador, o governador, o romano, chegou para Rabi Yoshua Ben Hanina. E Rabi Yoshua Ben Hanina falou para ele, você é sábio, você é conhecido, Rabi Yoshua Ben Hanina era um grande debatador também, com vários sábios das nações. Me fala o que eu vou sonhar hoje à noite. Rabi Yoshua Ben Hanina falou, sabe o que? Você vai sonhar que você está caindo nas mãos dos persas numa luta. Eles estão levando você para trabalhos forçados, e você vai sofrer. E começou a descrever para ele toda a luta, toda a derrota, como ele vai ser na verdade preso e vai ter também que trabalhar forçados por isso. O próximo dia veio este governador, falei, eu sonhei tudo isso. Claro, porque ele descreveu isto tão bem, o homem ficou tão assustado, se concentrou nisto, acabou sonhando nisto. Isso não é milagre, isto é normal, isto é fruto, na verdade, do que a pessoa pensou durante o dia. depois tem sonhos que pode eventualmente ter uma mensagem. Este tem que procurar e ver, não todos, grande maioria, mesmo nestes, pode ter muita futilidade, mas se a pessoa acha que tem uma mensagem, tem o direito, lá vamos pechar, lá nós vamos ir para a interpretação, daqui a pouco. Primeiro vamos ver, existe uma lista de sonhos que no judaísmo você pode levar mais a sério, não é obrigatório, mas pode levar mais a sério. O ideal é não dar muita atenção a sonhos, como veremos daqui a pouco, mas se a pessoa quer, tem alguns sonhos que podem levar mais a sério. Eu vou enumerar o que os nossos sábios nos dizem. Um sonho que aconteceu bem de manhã, ou um sonho que um amigo sonhou sobre você, ou um sonho que se repetiu, algumas vezes. um sonho que vem junto com a interpretação do sonho. Isto também, alguns dizem que tem mais seriedade. Se uma pessoa acorda de manhã e na boca ele tem um versículo, tem uma mensagem, tem uma mensagem, pode ser que sim. Claro, os sonhos que estão mencionados no Talmud, explicitamente, por exemplo, aquele que sonha com um poço de água é um sinal de paz, por que não? Vocês já estão mencionados, por que não? Se o interpretador te fez uma impressão e logo você gostou da interpretação dele, você realmente se conectou e te deu alguma coisa, por que não? Um sonho que acontece no Shabbat, já que nós temos o Shabbat uma energia a mais, uma alma adicional, o sonho pode ser levado mais a sério. Se uma pessoa escutou no sonho o nome de Deus, Shem Shammai, se no sonho foi levado, foi chamado na Torá, tem mais significado. E também, se um sonho alguém falecido vem na verdade e te faz falar alguma coisa, uma avó, alguém te dá uma mensagem, pode ser verdade, pode ser mentira também, como nós veremos daqui a pouco. Em outras palavras, se a pessoa se impressionou pelo sonho e pela interpretação e realmente se conectou, viu alguma coisa, aconteceu no Shabbat, se repetiu várias vezes, estas coisas, a pessoa eventualmente, eventualmente, estou falando, poderá levar mais a sério. Mas o que significa mais a sério? Primeiro, interpretar para o bem. Esta é a primeira coisa. Interpretar para o bem. A pessoa tem que interpretar, porque o que nós vamos falar? Falamos que se você tem um sonho, depende da interpretação, interpreta para o bem. Você sonhou que estava pulando em um lugar elevado. interpreta, era um trampolim de uma piscina, se nadou bem, saiu ileso, tudo perfeito. Ótimo! Porque interpretar para o mal, interpreta para o bem. Isto é muito importante no judaísmo. Vamos um pouco analisar, antes de dar alguns conselhos no final, eu gostaria a gente ver junto um pouco como que está o sonho de acordo com a parte legal do judaísmo. A alaha. Se alguém sonhou um sonho e tem a ver com o comportamento na prática. Vamos pegar isto junto e ter recente. O Talmud nos conta que tinha um homem que seu pai faleceu. E ele, o pai, não teve tempo de falar para ele onde que ele guardava seus tesouros. Antigamente, o dinheiro era enterrado, era guardado, era escondido, era tudo, na verdade, dinheiro líquido. O pai não teve o tempo. Então, o pai aparece no sonho para o filho e fala para ele, olha bem, o meu dinheiro deixou uma caixa de moedas de prata está abaixo daquela árvore no jardim. Mas saiba, meu filho, que este dinheiro não é seu. É dinheiro que estou devendo para fulano. Então, o filho agora, a primeira coisa que ele faz, ele vai no jardim, pega uma pá, e achou a caixa. Diz o Talmud, e a cita na Alaha no Shulchan no Ruch no Código da Lei Judaica, o dinheiro é dele e não precisa pagar a dívida. No Talmud, o pai diz que o dinheiro pertencia ao templo, que era uma promessa de um dízimo, não precisa levar a sério. Por quê? Porque, como a gente falou antes, em cada sonho pode haver uma mensagem, pode, não necessariamente, e com certeza tem futilidade. Então, se ele achou a caixa, a caixa é a mensagem correta. É verdade, ele achou ela. A outra, a parte da futilidade, a outra parte que ele está devendo o dinheiro, isso é a parte da mentira. Aqui, se comprovou que o pai falou a verdade, abriu, cavou, achou a caixa com o dinheiro. A outra, não tem prova nenhuma. Então, pela lei judaica, mesmo que o pai no sonho falou para ele, estou devendo esse dinheiro para fulano, não tem que pagar. Não se tira dinheiro através de um sonho. Isto não existe. Interessante. E como fica se você sonhou que se prometeu algo? Alguém está sonhando e no mesmo sonho ele prometeu que ele ia fazer uma casa, um hospital para doentes. Tem que fazer, não tem que fazer? Prometeu? Ele fez um nether. Alguém sonhou que ele vai prometer um sefer torah para dar para tal sinagoga. Como fica? Diz uma coisa muito discutida, de várias opiniões, não quero agora complicar o assunto, mas o Roche e outros discutem. A alha é que a pessoa é bom fazer uma anulação de votos. Mesmo se é uma promessa leiga que não tem nada a ver com o hospital ou com o sefer torah. Ele prometeu que ele ia visitar fulano que muitos anos não visitou. É sempre bom, aliás. o que acontece? Diz a Alaha é melhor se você fez um voto, uma promessa, um juramento no sonho, faça uma ataratne darim e faça, na verdade, uma anulação dos votos. É a melhor coisa para fazer. Como fica se uma pessoa sonhou que ele fez uma transgressão? Ele fez um erro, transgrediu alguma coisa grave. Leva a sério, não leva a sério. Como funciona isso? E nós temos duas histórias típicas. Havia um grande sábio italiano, um grande cabalista, mais de 600 anos atrás, o nome dele era Rabi Menachem Recanati. Recanati. Família, família muito especial, grandes, grandes místicos. Escreveu livros profundos. Este Rabi Menachem Recanati escreve no seu livro que uma vez era Sukkot, a festa das cabanas, e veio um hóspede, um homem piedoso, importante, veio se hospedar na casa dele. Veio dormir na casa dele. E naquela noite que estava este hóspede na casa dele, Rabi Recanati, ou Recante, ou Recanati, como se quiser chamar, ele teve um sonho estranho. Ele está sonhando que alguém está escrevendo um Sefer Torá, ele está escrevendo, o nome de Deus são quatro letras, Yud, e o Rei, e o Vav, e o Rei. O homem está escrevendo três letras e a última separada. Estranho, acordou de manhã, que sonho estranho isto. O homem está escrevendo o nome de Deus errado, três letras e separa o último E para não tocar nas três primeiras, totalmente distante. Ele não entendeu. Foram na sinagoga, era Sukkot, e Sukkot, cada um tem as quatro espécies, aquela folha de palmeira que é, na verdade, o Lulav, o Etrog, o Citro, e na Reza nós usamos estas frutas para pedir a Deus mais chuva e bondade para o mundo. De repente, o que ele está vendo? Que este hóspede, que era um homem bom e piedoso, mas deve ser que faltava conhecimento. Ele está pegando o Lulav e as outras duas espécies numa mão, e o Etrog na outra mão distante. Pela lei, tem que colocar os quatro juntos, representa a união do povo, todos juntos. E de repente, ele está vendo que este homem está separando. Ah, ele entendeu o sonho. Houve um preságio aqui importante para mostrar para ele uma mensagem e corrigir imediatamente este hóspede. Esta não é a forma de você pegar as quatro espécies. As quatro espécies, em Sukkot, tem que juntar as quatro e não separá-las. Então, ele entendeu o sonho. E a mesma coisa nós temos um pouco mais tarde um grande sábio, Efraim de Regensburg. Ele tinha permitido um certo peixe para comer, ele tinha dúvida se este peixe é kasher ou não é kasher. O peixe se chama barbuta, ele permitiu ele. e à noite ele está sonhando como alguém traz para ele para comer um prato inteiro de insectos. Então, ele entendeu a mensagem que ele fez um erro. Ele permitiu algo que era proibido. Deve ser que este peixe tenha vários insectos, alguma coisa errada, ele entendeu a mensagem. De vez em quando realmente no sonho, principalmente para grandes homens e sábios, Deus mostra mensagens. Isto é interessante se a pessoa sonha com alguma proibição, ele tem que levar mais a sério porque pode haver aqui alguma ideia. Então, resumindo o que falamos até agora, sonhos, pode haver mensagem, sim. Tem muita futilidade, sim, não tem dúvida. Sonho é uma coisa que todo mundo tem. O Talmud diz que quem não sonha durante sete dias sem sonhar, alguma coisa negativa tem. todo mundo sonha. Por quê? Porque o sonho também é uma forma de escape, como consta nos livros mais profundos do Tzemar Tzedek e outros. A gente sabe que halom em hebraico vem também da palavra hachlamá, tahlimeni, é uma cura. A pessoa que sonha, a primeira coisa são os sonhos positivos. Se uma pessoa não sonha um pouco na vida que lhe gostaria fazer algumas coisas e não se mexe, como falamos, a pessoa tem que ser proativa. É sonhar e esperar que ele vai fazer, ele vai poder melhorar um pouco a humanidade, o mundo, a sua família. A pessoa sonhar acordado é bom. E sonhos também que não são negativos traz energia nova. A pessoa tira da cabeça uma série de coisas. Então, afinal, o salmista, o rei David, compara, na verdade, este exílio que nós estamos, ele fala nos sonhos, hainu k'holmin, estamos sonhando com a redenção, estamos sonhando com a época melhor, com o justo Mashiach, estamos sonhando, sim? Então, o sonho tem suas particularidades positivas, mas nós temos que saber como tratá-lo. Então, vamos fazer um resumo para a gente lembrar bem aqui como que realmente deve-se proceder. Nossos sábios dizem no Talmud, isso ainda não mencionamos, com sonho não interpretado é como uma carta que você não leu. Uma carta que você não leu. Não há obrigação de interpretar um sonho. Melhor é fugir dele. É como uma panela que tem uma tampa. Não precisa abrir a panela para começar a ver tudo isso, o que está acontecendo. Muito melhor não abrir a carta. só vamos pela ordem das coisas que sabe podemos a gente um pouco chegar a algumas conclusões juntos o que fazer na hora do sonho, como fazer e principalmente como agir. Vamos repetir de novo o que nós falamos. Muitos sonhos podem ser literalmente consequência do que você come. Com certeza muita coisa no sonho é o que que a gente pensou durante o dia. E tem sonhos literalmente que a energia negativa quer nos atormentar. Todos esses sonhos melhor nem prestar atenção. Agora, se tem um sonho que realmente pode ter uma mensagem daqueles que nos enumeramos, tudo bem, uma mensagem positiva pode levar. O ideal em sonho é não interpretar. Deixar a caixa fechada. Deixa, na verdade, esta carta sem abri-la. Esquece, tira a sua mente, desconecta, desvia a mente do assunto. Esta é a melhor coisa, não dar interpretação, não dar importância a isto. Por quê? Porque não tem fim. Muitas vezes, o sonho é um, dois, a pessoa começa como o Ainara, tem pessoas que vivem só em função na vida do mal-oleado. Não, esquece. Uma vez a Deus, pedimos nos salvar do Ainara, do mal-oleado, pronto. A mesma coisa, antes de dormir, nós pedimos uma oração a Deus, me salva dos sonhos ruins, pronto. Esta é a melhor solução. Se a pessoa ainda continua um pouco preocupada, ele realmente gostaria, se ele não consegue não abrir a carta, ele precisa, ele sente que tem que fazer alguma coisa, a melhor coisa, neste caso, sem dúvida, é ir para amigos para interpretar. ou ele mesmo, interpretar para o bem, já que falamos que o sonho depende da boca, interpreta para o bem. Se ainda não está tranquilo, existe no judaísmo uma coisa que ele pode fazer que se chama Hatavat Haloma. Isto significa melhorar o sonho. Como se faz isto? É uma interpretação boa. Ele vai para três amigos, e ele fala, eu tive um sonho ruim, não precisa falar qual é o sonho, e os amigos falam para ele e os três juntos, tem um pequeno texto, Halma Tava Hazaita, você soñou um sonho bom, você soñou um sonho bom, sonhou um sonho bom, e eles interpretam para o bem, porque no judaísmo nós sabemos tudo pode ser invertido para o bem. É conhecido isto, não é novidade, a gente sabe isto. A palavra morte, met, em hebraico, se vira as letras fica tam, tam é perfeito. A palavra nega, uma praga, que nós estamos tendo agora, vira as letras, vira Oneg, Oneg é um prazer. Pega a palavra Tzara, Tzara é uma aflição, uma tristeza, vira as letras um pouco, as mesmas letras, não estou substituindo letras, apenas virando as letras hebraicas, faz a palavra Ratsa, Ratsa é uma coisa agradável, querida. Então, nós sabemos que dá para interpretar. Então, se a pessoa está realmente preocupada, existe uma possibilidade, e faz o Atavat Halom, com três, mas isso só se realmente passou todos os outros estágios que falamos que é primeiro se despreocupar, não acreditar, a comida, fruto da tua imaginação, com certeza, de teus pensamentos, não olhar a carta, se ele faz questão, interpreta para o bem. Se ainda a pessoa está preocupada, existe uma outra possibilidade também, na hora de Birkat Kohanim, na hora da gente escutar os Kohanim abençoando o povo, existe lá um Yihirat Son, um pedido a Deus, para me anular os sonhos ruins, e interpretá-los para o bem. Lá tem uma prece para Deus que pode se fazer na hora de Birkat Kohanim, na hora da bênção dos sacerdotes. Uma das explicações para isto é o seguinte, que a gente sabe que na bênção dos Kohanim tem exatamente 60 letras, e já que a gente falou que o sonho é um sessentavo de uma profecia eventual, por isto um anula o outro. Outros dizem também Halom é a mesma palavra que Lechem ou Lohem. Halom vale 78. Na Birkat Kohanim, na bênção dos Kohanim, temos três vezes o nome de Deus. O nome de Deus é 26, três vezes 26 dá 78, então um anula o outro. Só após, só nós temos o Atavat Halom, nós temos uma pequena oração que existe no Sidur, que se faz na hora de Birkat Kohanim, e se a pessoa continua ainda muito, muito preocupada, quer dizer, para ele é um perigo, porque pode levar um sonho a sério quando tem algum perigo, um preságio. Para ele é um perigo, para os outros não, mas ele acha que tem alguma coisa com ele, ele pode fazer um jejum que se chama Ta'anit Halom. Este jejum pode até fazer no dia do Shabbat. Mesmo que o Shabbat normalmente não é permitido fazer jejum, porque Shabbat é Shabbat, tem que se alegrar, tem que comer, tem que fazer Kiduj, tem que chalar, porém, se preocupa ele, o prazer dele é jejuar, ele não tem mais prazer em comer. Então pode fazer um trabalho. Mas isto são casos extremos, estou repetindo bem. Primeira coisa é desviar a mente, não pensar, não abrir a carta, tira a mente, sonhos tem futilidade, todos, senhor tem mentira, não tem dúvida nenhuma. Também interpreta por bem, tenha a força de interpretar, senão alguns amigos podem interpretar. O mais importante é se lembrar que na verdade que na verdade a vida não é um sonho apenas, temos que ser proativo, vamos aprender do sonho de Iosef, que um judeu é um ser humano, tem que trabalhar, tem que suar, tem que se esforçar, tem que progredir, tem que subir. E neste caso, Deus abençoa, sem dúvida, todos nós com boas notícias, bons sonhos, que possamos sonhar com a redenção, se Deus quiser, a libertação desta praga, logo em nossos dias. Se Deus quiser, amém.